Salve, salve rapaziadinha do canal, Snipe do Norte na área Galera, eu tava olhando aqui na... As estatísticas aqui do canal, né? 5% das pessoas que assistem meu vídeo são os inscritos E o restante, 95% galera, não são inscritos O que eu quero pedir pra vocês que estão assistindo esse vídeo Se inscreve aí galera, dá uma força aí Não custa nada, só se inscreve lá, mesmo ativa o sininho Se você está recebendo notificação nova aí A gente vai estar fazendo uns vídeos bacanas Galera, eu não tô gravando agora Porque aqui na região que eu moro tá fazendo frio Muito frio, chovendo Não tem como você tá indo pra mata gravar vídeo Com essa temperatura que tá fazendo Você tem ideia, ó? Tô com duas blusas de frio aqui E ainda tô... Tá tremendo, tô atageando aqui É isso daí galera, o que eu peço é isso Que você que assiste os conteúdos aí Se inscreva aí no canal Se puder, deixa aquele like Mas se inscreva aí pra tá nos ajudando A gente se esforça aí, ó Trabalha à noite De dia grava uns vídeos aí Mas vendo esse tipo de coisa que tá acontecendo Só 5% das pessoas que assistem Se inscreve e o resto Então a gente não se inscreve Aí a gente vai desanimando galera Mas eu confio que vocês aí vão dar Ajudando aí, dando aquela força lá Se inscrevendo no nosso canal aí, beleza? Eu vou falar um negócio pra vocês logo logo galera Vai ter uns vídeos loucos aí E vocês vão ver Aqui é a carabina nova Já de Pro Nitro Chumbinho aqui galera Aquele chumbinho mais convencionalzinho Da rifle O STR 5.5 E aqui é a... Rapaziada Tenho uma coisa pra falar pra vocês Ontem na mata Nós foi fazer um saleiro Não foi fazer não Já tava feito Nós foi reabastecer Eu e um parceiro Rapaziada Nós escutou um grito Uns 4 gritos Eu não sei o que é não Mas eu vou dizer um negócio pra você Eu tava em cima do puleiro A espingarda tava embaixo Eu tava com essa Meu parceiro com essa Tava embaixo Eu fiquei em cima Eu disse Rapaz, eu não sei que bicho é não Agora eu vou dizer pra vocês Pensem duas Dois cabas grandes mole Eu e ele Na hora que o bicho gritou Nós pegamos as coisas E metemos marcha Vinhemos embora Os cachorros Ainda diz que Que tem coragem Coragem eu dei Pra correr Eu não sei que bicho era Pô é galera Isso aqui é só um desabafo Do Snipe do Norte Pedindo ajuda de vocês A compreensão De quem tá assistindo Os conteúdos Deixar aquele like Deixar aquele like Se inscrever no canal Forte abraço Pra todos os Canais Que acompanham a gente Também Os Sniper E os que comentam Forte abraço Pra todo mundo Viu Tamo junto Junto Junto